Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Primeira Impressão e hoje eu vou falar sobre o primeiro caso de hepatite aguda infantil no Japão. Já foram identificadas em cinco países europeus, Estados Unidos e Israel e agora o governo relatou o primeiro caso no Japão. Algumas mídias confirmam e outras dizem que é um provável caso. Mundialmente já foram relatados 169 casos e uma morte até agora. Vou falar na íntegra para vocês como está a reportagem do Japão. Vamos à notícia. O possível caso de uma forma misteriosa de hepatite infantil foi encontrado pela primeira vez no Japão e formou o Ministério da Saúde na segunda-feira do dia 25 de abril. A maior parte dos casos até agora foram relatados principalmente na Europa. O Ministério da Saúde do Japão disse que um paciente de 16 anos para menos, aqui no Japão eles não informam a idade exata, também não revelaram nem endereço e nem o sexo, o paciente diz que está internado e corresponde à definição de um caso provável de hepatite aguda grave investigada pela OMS, disse o Ministério da Saúde. Segundo a OMS, foram relatados 169 casos desta misteriosa de hepatite com uma morte e foram confirmados em 12 países até quinta-feira passada com crianças em idades de um mês a 16 anos. Os sintomas relatados incluem dor abdominal, diarreia e vômitos, além de icterícia e níveis elevados de enzimas hepáticas e pode evoluir ao ponto de precisar de transplante de fígado, em alguns casos pode levar à morte. O adenovírus foi detectado em pelo menos 74 casos, enquanto o coronavírus foi identificado em 20 casos daqueles que foram testados. 19 tiveram uma co-infecção por coronavírus e adenovírus. A OMS investiga a correlação do coronavírus com este possível surto, tanto por causa de um possível contato e sequela, quanto também por uma possível baixa de imunidade nas crianças com o efeito do lockdown. O paciente no Japão testou um negativo tanto para o coronavírus quanto para um adenovírus. Não tem histórico de transplante de fígado, de acordo com o Ministério. Ainda não está claro se houve um aumento nos casos de hepatite ou um aumento na conscientização sobre os casos de hepatite que ocorrem na taxa esperada, mas não são detectados, disse a OMS no sábado passado. Embora o adenovírus seja uma hipótese possível, as investigações estão em andamento para o agente causador. A OMS foi notificada pela primeira vez sobre os casos desta misteriosa hepatite na Escócia em 5 de abril e está investigando essa disparada de casos de hepatite infantil no mundo. Casos foram notificados no Reino Unido, Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Romênia, Bélgica e agora este caso no Japão. Não há recomendação de fechamentos de fronteiras aéreas em todos estes países com casos até agora. No Brasil ainda não há nenhum relato sobre o caso até o momento da postagem deste vídeo. Gente, já tem várias reportagens na mídia sobre estes casos de hepatite infantil aguda misteriosa que estão acontecendo pelo mundo. Observem suas crianças, tenta passar essa informação, o tempo aqui no Japão está instável e vamos entrar no feriadão. E se você desconfiar de algo, fique consciente que está acontecendo isso no mundo e não se sabe ainda a origem deste surto. As precauções são parecidas com a do corona. Lavar bem as mãos e também tentar manter os alimentos bem limpos e água potável segura. Se manter longe de lixo e de esgoto. E é contagioso? Dependendo do tipo, sim. Ele é contagioso e pode passar de pessoa para pessoa. Mas este ainda não se sabe que tipo é. Mas pode se considerar uma hipótese, porque o paciente apresenta sintomas de febre e resfriado. Mas existem inúmeros meios de contágio, dependendo do tipo e da idade da pessoa. Também existem vacinas contra hepatite. E se vocês precisarem de maiores informações, consulte a prefeitura da sua cidade. Mas não é para ficar em pânico, ok? Apenas tome as medidas necessárias e observe. Compartilhe essa informação com seus familiares, amigos e pessoas da comunidade. Tendo mais notícias sobre este assunto ou o que for destaque na mídia japonesa, eu venho aqui trazer no canal Impressão Minha, ok? Se você ainda não é inscrito e assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva, ative o sino, curta esse vídeo e compartilhe para que esta informação está aí como destaque em todas as mídias do Japão seja vista. Muito obrigada por acompanhar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.